Agora vamos voltar a Brasília e mostrar uma área de lazer importante para a cidade e a valorização do turismo na capital federal. Liana, conta pra gente que espaço é esse? Olha, é o Lago Paranoá, um verdadeiro cenário de cartão postal aqui em Brasília, viu? O lago oferece inúmeras possibilidades de lazer para esse período de férias, tanto para brasilienses quanto para turistas. É uma opção a mais para quem quer espairecer a cabeça na cidade que tem o dia a dia tão agitado por ser o centro político do país. O Lago Paranoá, no coração do Brasil, tem 48 quilômetros quadrados e 38 metros de profundidade. Foi idealizado durante a construção da cidade no governo do presidente Juscelino Kubitschek para aumentar a umidade da região. Uma das estruturas que cruza o Paranoá é a ponte JK, que liga o Lago Sul à parte central de Brasília. O monumento é reconhecido mundialmente pelo valor estético e ambiental. Na Orla do Lago está o centro de lazer e entretenimento da capital federal, o famoso pontão. Além disso, dá pra apreciar o pôr do sol da cidade, considerado um dos mais belos do Brasil. O pontão recebe cerca de 600 mil pessoas por mês. Lugar de gastronomia variada, programação cultural e esportiva. O espaço, que existe desde 2002, faz parte do projeto Orla, idealizado para impulsionar o turismo cultural e gastronômico em Brasília. Eu vim de Ipiranga do Piauí. Eu passei aqui, cheguei antes de ontem e eu não podia sair de Brasília sem visitar o Lago. Quem é adepto ao esporte pode praticar a canoa havaiana ou a canoa polinésia, modalidade que tem ganhado destaque no Brasil. Alguns clubes locais oferecem a canoagem e ressaltam os benefícios dessa prática. Ela permite que uma pessoa sedentária, uma pessoa que tenha obesidade, um atleta, uma criança, um idoso... Então ela é muito democrática nesse sentido de permitir que diversas pessoas possam compartilhar dessa experiência. E a gente percebe, desde o processo de despoluição do Lago Paranuá, um aumento significativo na quantidade de pessoas que vêm frequentando o lago para diversos fins, dentre eles esse de busca de saúde e qualidade de vida. Então a gente, ao longo desses seis anos, tem muito orgulho de dizer que pessoas que passaram por aqui hoje têm um estilo de vida. A atividade é indicada para quem busca qualidade de vida e bem-estar.